Entre serras e planícies da fronteira Sobre os resquícios da herança Guarani Pirapoense, herói que hospitaleiro Plantou raízes nas margens do Ijuí Imigrante do solto do peixe Na água grande enfrentando as corredeiras Na canoa transportou o primeiro feixe Labutando ao som das cachoeiras Pirapó, terra missioneira Exala a poeira do vermelho de teu chão Enaltece a pasta região da fronteira Fortalecendo o progresso da nação Exala a poeira do해 do log両 fósforo Marguleen do colo Legenda Adriana Zanotto